Tem tantos comerciais, né? E você que também quiser anunciar com a gente, quer aparecer a sua empresa aqui, ó, fale com a Emily aí embaixo, no link da descrição, ela vai passar os prantos. Coloca aí, Clóvis. Coloca aí, Clóvis. Olha, quer aparecer assim, ó, bota aí pra ver uma empresa aqui, pra pessoa ver como é que é. A Ops, a Dindim, qualquer coisa. Olha, pronto, quer aparecer assim? Pronto, fale com a Emily aí, que ela vai passar os prantos pra vocês totalmente baratinho. Ah, Ravílio, mas eu não tenho empresa, eu sou pessoa física. O seu Instagram. Divulga o seu Instagram. Ah, Ravílio, eu vendo geradinho. Não importa, a gente tá aqui. Ah, Ravílio, eu vendo caixão, a gente divulga. Então, aproveite. Vendeu amendoim, a gente divulga. É o que eu tava falando com os meninos essa semana, com o Paulo. Aproveite, porque quando isso, daqui a um dia, graças a Deus, estourar, aí as coisas se tornam mais caras, porque você tem 10 mil seguidores. Um valor é outro. Quando você tem muito seguidor, entendeu? Então, anuncie com a gente, fale com a Emily aí. Eu falei agora sobre ter muito seguidor. Hoje você se mantém do Instagram também? Também, sim. Que você faz sorteio e tal. Inclusive, eu faço, é, faço sorteio, faço publicidades, né, também. Mas, enfim, a minha casa foi brandizadora, que conquistou através da internet a reforma. Sério? Isso. Porque o povo pensa que foi o Carlinhos. Não, a brandizadora. Eu comprei a casa junto com o Alisson. A casa era bem pequena. Hoje, se vocês verem a minha casa, ela, em meio aos trabalhos realizados, ela que reformou a casa. A brandizadora. E isso é muito gratificante, né? Isso, o carro. Mas ela sabia que aquele dinheiro que ela tava fazendo as coisas era pra... Ela tem a própria conta. Eu disse a ela, que era dela. É você que fez a nossa casa. Cara, não é muito massa a menina, né? É mesmo. Ela é uma empreendedora. Ela é muito, digamos assim, ela é muito amada. Inclusive, a festa dela de sete anos foi uma festa que eu nunca poderia fazer. Foi na cidade de Aracaju. Graças a Michelle e os parceiros de lá. É que, pelo carinho, né? Fizeram essa festa da minha filha. A festa do quarteto também foi lá em Aracaju. O quarteto foi eu. Foi. Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Eu estava lá. E é isso. Eu tinha pegado o ônibus pra vir pra cá. O quarto da Brenda, maravilhoso, foi uma... Sim, teve o quarto. Uma arquiteta que a Dani fez, junto com a dona da loja Isla, lá de Aracaju. Agora, a reforma foi através da internet, Brenda Isadora. A reforma e o carro. O carro tem parte, sim, mas... Como foi a gente comprar o carro? Assim, tipo... A gente precisa, Alice. Precisávamos. Porque, primeiro, assim... O Alice comprou o Celta. Eu lembro de Celta. Só para deixar a gente na mão. Quase me deixou na mão, subindo na ladeira. Só tinha a prata. É. Bichinho. A gente gastando, gastando. Vamos comprar um carro. Vamos agitar isso. Outra questionamento. Todo mundo achava que o carro foi o carlinho também. É... Não, assim, por parte financeira, não. Ele deu oportunidade, como ele mesmo disse. Sim, sim. Deu a vara, você... A vara e eu soube... Foi, porque teve uma época que eu disse... Agora eu vi o que é aproveitar e dar valor ao trabalho. Que o André ia fazer sorteio em 15 e 15. Isso que é legal. É. Estava ganhando dinheiro, porque o propósito de você ter alguma coisa na vida é ganhar dinheiro para comprar a sua casa, arrumar um quarto. Verdade. E é digno do trabalho. Fazer um sorteio não é crime nem nada. Graças a Deus. Está ali. Os seguidores também que confiam na gente, gostam muito da gente. O público de vocês são muito fiel, né, velho? Fiel, velho. Não existe. Eu amo!